Música Dá o like, viu? Pode dar o like aqui? Você dá o likezinho? Falamos da sua empresa. Isso, se a pessoa der o dislike. Acontece uma desgraça, né, meu? Eu tenho uma boa pra você. Vai. Olha, o cara lá em cima do prédio tá dando uma lavada de vidro. Sim, naquela cadeirinha. É, e você tá passando. E aquelas cadeirinhas são bem podres, você sabe, né? Ele tá lá, firme e forte. Pendurou o baldão do lado, cheio d'água e sabão. Olha que ele foi botar o rodinho, sabe? O rodinho. O balde despenca. Quebra a corda e você tá lá. Mão dada com a avó, passando embaixo. A hora que o balde taca na tua cabeça, já some. Porque ela explode. Os miolos voam na avó, a avó assusta, infarta, morre também. Então você vai ser enterrado sem cabeça, caixão lacrado. De um balde. De um balde fincado até o pulmão. Porque você tomou na cabeça. E a avó do lado, morta, de susto. É isso que acontece. Então não deu dislike. Descobri porque a gente tá de preto. Então não deu dislike. Não deu dislike, por favor, tá? Não deu dislike. Muito obrigado. Rapidinho. Quando você fala assim, amor, você precisa falar com o Alex do show. A Alexa não responde. Responde. Pode chamar de Alex que responde. A Alexa responde o Alex? Alex, tocar tal coisa, ela toca. Ela vai responder. Como o Alex. A Alexa, ela responde e responde. Eu não instalei ainda. Eu tô com medo de... Porque dizem que pega a personalidade do dono, né? Que tem uma inteligência artificial. É, isso. Nossa, pegada a minha esposa, eu tô fudido, velho. Acende a luz. Acende você, seu bosta. Imagina se eu ouvi isso da Alexa. A Camila é assim. A Camila é da hora. Não, ela é... É da hora. É da hora, ela é da hora. Ela é brava, mano. Mas ela é... Eu amo. Ela é muito brava. A gente percebe. É que a minha esposa... Não é que ela é brava, é que eu dou motivo. Eu sou muito desleixado. Vocês não conhecem, né? E a Camila, ela é muito... Ela era rada com o moletom gozado. Aí fala, não. É passo de dentro. Que passo de dentro? Ela batia... Não, mano. Batia assim mesmo. O Rabin. Calma aí, cara. Começamos com essa exposição assim. O Rabin é o cara mais sensacional do universo. Ele enxergava todo... Uma época ele era rada igual um mendigo, bicho. Juro. E ele tá cagando. Mosca e o caralho volta. Não, tá cagando. O Rabin é fudido. Não, não fala isso. A tua mulher consertou você, irmão. O pior é que o gozo nem era meu. Esse é o problema. Era do Emílio. Vem cá, Chuchu. Vem cá, por favor. Caralho. Tá gozando o outro, irmão. Você entrava na sala dele, eu chegava mais cedo, né? E o Daniel... Que isso? E quem mostrava era o Dani. Fala, ó o Rabin, tudo fudido. Não, mas isso é verdade, é aquela história. Aquela história é verdade. O quê? Que você abriu a porta. Eu peguei o Emílio tocando uma. Não, cara. Ai, caralho, foi mal. Quem quer... Você abriu o banheiro da rádio. Você tá alguém cagando? Isso é verdade. Eu peguei o Emílio dando uma cagada. Dando uma gueta? Ele não trancou a porta? Eu abri. Ô, Rabin, falei, caralho, agora eu vou embora. Demorou um mês, né? Já dei. Esqueceu, né, mano? Olha que tudo acontece, né, com você. Cabeça não trancou. O cara abriu a porta, o velho cagou. Eu fazia, mano. Caralho. Pra dar mancada aqui é sensacional, né, mano? Não tem como. Eu não gosto que venha me pegar no meu prato também, não. Eu também não gosto. Não, não curto. Bom saber. Não. Gente, a mania era Amanda. A Amanda ficava puta com ela. Pô, eu tô comendo o prato ali, você pediu o teu prato. Come o teu, caralho. Você pediu aquilo, você come o que você pediu, porra. Eu como o que eu pedi. Aí a pessoa faz o quê, mano? Aí você fala, posso experimentar? Pode, lógico. Aí, pô, você dá um pouco pra pessoa experimentar, óbvio. Mas vem o filho da puta sem falar, ele vem com o colherão. Na tua batata. No garfo, não. Eu odeio quem pega a batata. Eu odeio. Vem a batatinha. Odeio. Mas quando seus filhos nasceram, você não deu uma engordada, pegando seus filhos. Sabe esses pais que falam, come tudo. Eu não. Eu falo pra minha filha, não precisa comer, não. Deixa. E você come. Aí eu pego o prato dela e como. Você comia papinha também? Eu como tudo, cara. Leite da minha esposa. Mas você nunca foi gostoso. Não, sacanagem. Leite é foda. Mas você nunca foi gordão, Rabin. Eu era gordão, cara. Na minha infância, eu era gigante. É mesmo? Eu era grande mesmo, cara. Eu ganhei o campeonato de judô. Eu ganhei, não. Vice-campeão de judô sem aplicar um golpe. Os caras não conseguiam me derrubar. Eu era gordo, gordo, gigantesco. Pesadão. Pesado pra caralho, assim. E eu só perdi porque eu quis, assim. Porque eu fiquei com medo do cara que ia pra final comigo. Vai me rebentar. Eu falei, mano, me derruba aí. Eu não quero me machucar. Eu era meio cuzão também. O cara me derrubou, eu perdi. Aí fiquei com um puta medalhão, assim, em segundo lugar. Fodido. Mas eu era gordo, cara. Eu até falei esse dia no texto. Pô, festa junina, não tinha nenhum par. Nenhuma mina queria dançar comigo. É mesmo? Eu era daqueles... Você se dividia no meio e dava a mão. Não, aqueles gordos grandes, assim. Você era big mesmo? Na barraca do beijo, mano. Eu chegava meia vez, a mina falava, você acha que eu sou puta? Sério? Pegava todos os caras na meia vez. Eu não sou puta. Pô, não, mano. É assim mesmo que acontece? Sempre fazia o padre na festa junina. A professora chegava. Você também fazia? Eu tenho várias fotos de padres. Eu sempre era o padre, velho. Por que será? Pior que eu sou judeu, né? Eu sou judeu. É, não vou ser padre católico, né? Eu ainda vou pro inferno. O judaísmo, se eu tô vestido de padre, pô. Não tem nada a ver. Eu também, cara. E o cara não ia disso. Aí eu falei, que filha da puta. Eu vou lançar que eu sou judeu, velho. Sábado é o dia do descanso, né? É, então. E a gente se fodendo do sabadão pra fazer a porra da DP. E ele não podia porque ele era judeu. É, não era um belzinho. Ele tava dando uma miguezinha. Eu só ia gostar por causa disso aqui, ó. Ia botar... Ah, o equipazinho aí. O equipazinho aí, ó. Botar pretinho aí, ó. Ah, ia ficar legal. Tu tá fazendo o bagulho ali, né? Eu vou fazer a terceira cirurgia agora. Caralho, mas é uma cirurgia? Tem sangue envolvida? Terceira, claro. Sangue, dez horas de cirurgia. Deus que... E da onde tira pelo? Do próprio cabelo aqui. Dá uma cheirada na cabeça dele. Não, é porque... Cheiro de cu. Não, não, cheiro de cu. Tira cabelo daqui, ó. Essa área doadora aqui, ó. Acho que era cheiro de cu. Tá na cabeça. Tá cheiro de bosta. É, você faz aqui. Cara, tira o boné e sai um badalo. Imagina a cena. Imagina a cena. Aí você tira o cabelinho daqui, papai, ó. O robozinho vem. Ai, caralho. Aí eu vou pra Rio Preto, sexta-feira vou, aí coloca pra tapar aqui esse cabelo. Mas tem em Rio Preto, não tem em São Paulo? Ah, mas Rio Preto é o melhor, né? Doutor João. Ah, o Doutor João é o cara, né? Meu pai era só aqui, ó. E eu tenho cabelo até demais, cara. Meu, eu nasci nas costas. Você é carpete, carpete. Tá uma merda. Tem que ficar tirando. Eu tenho cabelo demais. Aí eu depilo junto com a mesma depiladora sua, bolo. É, aquela senhora. É, eu passo a maquininha. Que depila o saco. Tudo, é. Vai, vai. A mesma máquina, depila o saco do bolo, meu pescoço. Como assim? Tudo junto. E o do Zuckerman. Só nós três. É uma coisa. É no Beca, não é? É lá, tá vendo? Vocês depilam a bundinha também? Tudo, mano. Não é a bundinha não, é o cu. Você não faz o cu, bolo? Eu não tenho o pelo na bunda. Ah, você... Eu raspo a perna, o peito, o rapaz... Não, a mulher me puxa os pés que nem um frango e raspa. Raspa tudo, mano. O Forex? Tudo. A senhorinha ali, mano. A mulher é violenta, né? É mesmo? Faz a laser. Não, eu não quero. Faz a laser. Porque aí eu perco o meu contato com essa senhora. Pô, a gente tem um... Ninguém tem tanta intimidade comigo. Dona Pelo. Não tem. Não tem. Não tem. É que você já tomou dedada aí. Na hora que você tomar dedada, você vai entender. Não, já tomei pior. Na hora, a maquininha prendeu o beiço do Forex e já... Dá aquela engana. Mano, é uma belescada que dói, velho. É esquisito. Eu tratei com aquele do samba lá, Arlindo Cruz, na vez. Ah, é verdade. Meu Deus. É verdade. Puta aí, depois eu encontrei com ele no aeroporto, cara. Foi muito maneiro. Porque ele veio falando assim... Aí eu não sei que personagem que eu tava. Falei, Arlindo Cruz, você que... Vai tomar no cu. Entende dele? Aí ele tava puto que ele tinha perdido o prêmio. Ele ficou lá, acho que, três horas esperando o prêmio e não ganhou. É, porque a gente zoava, cara. Vai tomar no cu, cara. Não quero falar não, caralho. Isso aqui, ele disse... Ô, pai galo. Comecei a chamar ele de pai galo. Chamar ele de pai galo. Os editores começaram a botar... Mentalizei, mentalizei. Fudeu. Pegou a meme do maluco. Chamou a vez do pai galo. É, eu falei, mano, precisa zoar o cara. É verdade. O que que é? Mas tomava assim... Quer sair em porrada? Eu falei assim... Mentalizei. Ficava assim... Mentalizei. Meu irmão. Um dia em que eu encontrei o cara no aeroporto, ele virou pra mim e falou assim... Porra, pai galo tá foda. Eu quero formar gentil. Caralho, puta. Esse é louco. Meu sogro é louco, velho. Eu sempre tive medo de casar, sabe? Pra ter um sogro meio xarope. Sabe esses caras caretas, chatos? É, maconha faz mal, cocaína também. O cara meio nada a ver. Sabe? Esses otários. É bom explicar que é humor, né? Antes que a gente perca os anunciantes. É humor, é humor. Mas o meu sogro, ele é nóia, velho. Ele é mó figura. Ele é nóia, ele é nóia. Ele toma umas bonito, assim. É. Como é que foi isso aí? Teve a festinha da minha filha de chá de bebê, mano. Ele ficou doidão. Tentou pegar a minha mãe. Para. Para. Estou falando. Tomou cachaça. Quis pegar a tua mãe. Ele está confundindo. Tentou pegar mesmo. Ele está confundindo. E comeu ainda. A gente hoje tem outro parente. É teu padrasto. É um irmão em comum. Não, é padrasto sogro. Sogro d'astro. É sogro d'astro, velho. É a nomenclatura. Não, meu sogro é uma figura. Tinha que trazer a próxima vez. Quando a Camila puder vir. Ela foi. Legal. Ela está. Mas ela conta as histórias. Não vou dar esse spoiler. Meu, o pai dela é uma figura. O cara faz muita merda, mano. É. É. Esses caras de dar mancada, sabe? Tem uma história. Depois ela conta com detalhe. Ele foi tentar destruir uma colmeia de abelha. Que tinha na... Lógico, né? Uma colmeia de cachorro. É, de gato não ia ser. E aí... Aí ele foi tacar fogo de dia, mano. Só que de dia, assim. Com um saco plástico pra proteger a cabeça. Com dois buracos. Mano, disse que saiu a abelha. Picou o bairro inteiro. O hospital ficou lotado. O cachorro ficou cego. Sabe assim? Umas merda. O cara vai... Ele é muito figura, cara. Eu sou apaixonado pelo meu sogro. Eu juro. Pô, falando em criança, Rabin. Como é que foi o choque? Quando nasceu tua filha de trocar fraude. O choque, brother. Porque é um choque, né? Não, primeiro o choque, a gravidez. Foi combinado ou foi sem querer? Foi combinado. Tudo certinho. Por Deus. Por Deus. Foi uma coisa que Deus... Não, mas, mano, a gente... Vocês já eram casados. Tava ciente dos riscos. Não tem como não ser, né, cara? A gente já tava namorando e tal. E eu tava ciente, assim. Eu tava... Eu sou um cara meio que... Eu tava olhando ali. Eu tô indo pé descalço, vai dar merda. É, não. Já tava ligado. Já tava olhando e falou, mano, vai nascer uma gatinha, hein? Se vier uma... Eu já tava pensando nisso. Então não dá pra dizer que foi um acidente. Então você tava meio preparadão. Entendi, entendi. A hora que veio, eu falei, pô, que da hora, tá ligado? Não foi tipo um choque. Aquele puta susto. Não, o choque era limpar a fralda. Essa porra aí é fã. Tentei me matar umas três vezes quando... Mas foi de boa. Não, foi... Não, foi bem... Foi bem tranquilo. Mas é um choque, né, velho? Pior foi contando pra família dela. Aí que foi foda, né, cara? Por quê? Porque ela tem uma família meio louca, né? Tipo, tem um... Caralho. A minha família é uma família meio desunida, assim. A família dela são... Meu, é impressionante. Você vai no churrasco. É que a família que tem um aniversário vai 40 pessoas. Nossa, 50 pra 100. É, tô ligado. É um negócio absurdo. Tô ligado. E os caras, mano, meio bruto, assim. O pai dela é da Gaviões. Minha família se chamava é minha irmã, sabe? A gente deve estar feliz hoje demais. Mano, e aí a família inteira juntou... São seis irmãos. Os caras tudo trucutu ali. Seis irmãos? É. Pra mais. Deve ter uns que morreram também. Mas enfim. Aí eu falei, cara, como é que eu vou contar pra esses caras que a sua filha tá gravando... Antes de casar, né, mano? Caralho, irmão. E aí eu falei, eu vou morrer aqui, cara. E ela, meu, você tem que contar, tô desesperada, não sei o quê, o que você vai fazer. E aí eu... Mas você juntou a galera ou foi por telefone? Eu falei, vamos ligar, né? Primeira coisa que eu falei, que eu sou puta corajoso. Ela falou, não, tem que ser pessoalmente isso aí. Eu falei, caralho, mano, ainda tem um irmão dela, tá ligado? Eu falei, mano, vai dar merda. Aí fui no churrasco. Tô lá, né? Eu falei, como é que eu vou contar pra essa galera, né? Falei, gente, ela bate no copo, né? Foto da família, juntou 50 pessoas ali. Eu falei, ó, eu que sou de fora, vou bater a foto, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Camila tá grávida. Aí saiu 50 pessoas assim. Caralho, que puta que pariu, mano. Isso aí é louco. Você mandou assim? Eu tenho essa foto. As 50, todo mundo chocado, assim. Foi assim que eu contei. E não acharam que era zoeira? Hã? E não acharam que era zoeira? Não. Aí meu sogro chegou pra mim assim. Bem pertinho, assim. Com uma mão pra trás. Falei, vou tomar uma facada, mano. Aí ele falou, tô. Deu uma cerveja. Eu falei, pô, você tá me dando bebida. Ele falou, é. Agora que eu sei que a gente é parente, eu tenho que te tratar bem pra você não ir embora, né? Inteligente. Sou por gente boa. Seu Edson é o cara mais legal que tem, mano. A gente toma várias junto. Puta de um figura, cara. Não, uma vez eu... Acumula chicleta. Aí fala, fala, agora... Agora conta. Uma vez eu fui dar uma cagada e tal com o chiclete. As histórias de cagada não absorveu melhor. Porra, daí botei no papel, né, mano? O chiclete. Dobrou? Não, dobrei. Continuei. Aí, sem querer, eu desdobrei, mano. Fui limpar, grudou os pelos, tudo com o nicorete, mano. Ficou... Ficou grudado o chiclete no rabo. Ah, chiclete no rabo. Nicorete ainda. Então, de certa forma, eu já usei o adesivo. Já é. No lugar certo. Eu usei o supositório. Usei o supositório. Mas como que você tirou, caralho? Ah, deu aquela raspada, né, mano? Dona... Você mesmo? Limpei no banho, fui tirando, puxando, condicionador no rabo. O meu cara põe chiclete no cu, velho. Condicionador no rabo. Não, chiclete no cu é difícil, hein, cara? Aquela alegria. É a primeira vez na vida que eu escuto que alguém grudou chiclete no cu. É verdade. Eu nunca ouvi isso na vida. Nicorete, né? As falhas de porqueira que a gente faz. Não, então a Camila, ela tem, de certa forma, motivos. Uma certa razão, é. Tem motivo, mano. Pra ficar chateado. Eu imagino. Uma vez que eu tentei ensinar ela a surfar... Já contei essa história aqui? Não. Não lembro, acho que não, Rabino. Isso foi foda. Eu ensinei, né? Uma das coisas... Sabe o pai que força o filho a fazer um bagulho? Que obriga. É, eu quero que a minha filha se torne, tipo, a melhor surfista do planeta, tá ligado? E aí eu comprei uma prancha pra ela, a gente foi pra Floripa. Eu calculei o aluguel, né? A gente tava lá no costão do Santinho. E o aluguel da prancha é, tipo, 50 reais. Aí eu falei, mano, vale mais a pena comprar uma prancha. Comprei uma prancha na Decathlon, gigante. Levei pra praia. Puta trâmite, né? Levar a prancha no aeroporto, não sei o quê. Pagar a taxa da prancha, o caralho, não sei o quê. Chegamos na beira da praia. Não vou entrar. Nossa. Eu falei, como você não vai entrar? Não vou entrar no mar. Falei, cala a boca, mano. Lógico que você vai entrar. Não vou. Tenho medo do Siri. Falei, mano, que Siri, cara? Você tá maluca? Aí o telefone. Oi. O Siri, né? Que Siri? Tenho medo do Siri. Eu falei, mano, você vai entrar. Começou a brigar. Eu e minha filha na frente do mar. Treta brava. E a praia inteira olhando, verãozão, né? Entra nessa merda, mulher. Você me brigando. Não vou. Aí beleza. Daí, tipo, convenci, assim. Entramos no mar. Aí começou a pegar umas ondinhas, né? E você ensinando ela? Minha filha é lindinha. Dos três anos. Imagina a menina em pé na prancha. Caralho. Que onda, hein? A praia inteira olhando, assim. Ela toda bonitinha, assim, rodando. Aí fui me empolgando com ela. Começamos a pegar uns jacaré. Fomos indo mais pra trás, assim, né? Do mar. No fundão. Mano. Entramos numa onda grande. Nervosa. Os dois, assim, que a gente ia de barriga, né? Mas a prancha virou. Tomou um caldão. Minha filha entrou dentro do meu cu, carioca. O chiclete e a filha no cu. A minha filha entrou dentro. Eu saí. Tá capotada, né, cara? Não, nossa, a capotada, mano. Meu Deus do céu. A menina... Mano, eu dou uma... Tá vindo aí, me fora, porque ela deve ter assustado. Eu tentei forçar. Tudo que a gente tenta forçar os filhos, não dá. Tentei forçar a torcer pro São Paulo, também no rolô. Ela não é, ela não conhece São Paulo. Torce pro Corinthians, por causa do meu sogro, desgraçado. Eu parei fudo. Convenceu. Mas também levei ela num jogo, porra, Diego Souza era o atacante do São Paulo. E o Patrick. Contra o... O Patrick é bom, porra. Opa! Esse é caralho. Um abraço pro Patrick aí. Patricão, valeu, irmão. Trombei com ele no NBA. O cu já... Mas enfim. O Patrick é bom, mano. Pô, o cara tá jogando bem. Ele é troncudinho, mas ele é... Agora, né? Não, ele é bom, ele é bom. Ele joga bem. Ele é bom, ele é bom. Uma vez eu assisti um jogo na Bob Gueira. O que é Bob Gueira? É a torcida do Figueirense. Da Marofa. Chama Bob Gueira. Alvinegro. Figueirense e Havaí, cara. Por que você foi ver o jogo do Figueirense? Ah, tava em férias em Santa Catarina. Os caras... Ah, vamos lá. O jogo do Figueira. Falei, vamos aí, mano. Puta, que pariu, velho. Esse é o jogo do meu prédio. O povo fica bravo. Os caras davam umas caneladas, mano. Nossa, era uma várzea. Agora tá melhor, né? O jogo do prédio, velho. Figueirense e Havaí. É o clássico catarinense. Catarinense. Aí, beleza. Aí, peguei confiança, né? Falei, pô, tô fazendo em inglêsão já. Minha esposa recebeu, é porque ela tava me produzindo. Amor, recebeu uma cotação aqui, um evento corporativo em inglês. Aí, eu falei, porra, da hora, né? Caralho, mano. Bora, mano. Tô fazendo, imagina. Uma fora do Brasil? Não, aqui mesmo. Aqui no Brasil. Aí, aceitei fazer um corporativo em inglês, cara. Olha a cagada. Aí, cheguei no... Puta, era um... Caralho, maratona. Ele também pega uns negócios também, caralho. Não sei se vocês conhecem esse lugar. Do lado da... Sabe a temaqueria da Joaquim Floriano? Tem ali o Joaquim. Sabe o Joaquim? Joaquim, claro. Do lado, tem um... Tinha um japa, não sei se tem. Beijo, Silvestre. Puta negócio chique. É, Silvestre não. E aí, tava os caras dessa empresa. Um monte de gringo, né? Americano, não sei o quê. Pá, alemão. E eu ali, né? Com a produtora. Que é a amiga da minha esposa, né? Que tava do lado. E aí, um monte de... Mano, garota de programa. Mas é... Nível top model mundial. Assim, o negócio, mano... Negócio nervoso. Ali embaixo, assim. Tomando no sushi. Tomando caipirinha. Comendo sushi. Mano no fotô, no Joaquim Floriano. Na supermodels ali. Daqui a pouco, o chefe deles falou. Olha, galera. Vamos... Dar um tempo aqui. Vamos sentar. Let's give a break. Because now we're gonna watch a stand-up comedy. Os caras ficaram já com aquela alegria, né? Deixaram as minas lá embaixo e subiram pra me ver, mano. Nossa, velho. Puta que pariu. Mas olha... Eu, assim, eu. Eu. Eu já ia subir muito puto. Mano, não. Foi isso. Subi muito puto. Porque você tá com as butaquinhas ali. Mas como é que o cara faz... Eu subi puto. Eu que não tava com ninguém e subi puto. O cara, ó, com as menininhas tomando uma. Nossa. Ó, agora eu vou subir pra ver um... Ô, irmão. Mas olha, foi uma merda. Eu nunca fiquei tão nervoso. Foi uma merda. Eu suava frio. Eu... Deu 15 minutos. Eu tava molhado já. Parecia que eu tava correndo uma maratona. Aí eu falei... Vou improvisar. Em inglês ainda. Ah, da onde você é? Da Alemanha. Eu falei... Desculpa, eu sou judeu. Ficou um clima de bosta. Pior ainda. Puta clima de merda, assim. Aí eu falei... Caralho, deve ter mais alemão aqui. Comecei a me afundar num buraco. Eu não conseguia sair, tá ligado? Fui... Chamei o cara de nazista. Porque você quer consertar o bagulho. Caralho. Mano, uma cagada. Você quer consertar o bagulho. E vai fudendo, né, meu? Nossa, foi horrível, assim. Eu lembro que eu saí do palco. E aí eu falei... Mano, vambora. Pelo amor de Deus. Aí a produtora me levou embora. E esse foi a coisa mais humilhante que aconteceu na minha carreira, assim. Porque chegou um e-mail, né, da produtora que contratou. Falou... Meu, tem como você fazer um vídeo pedindo desculpa? Caralho, cabrinho. Caralho. Aí eu falei... Acho que esse é o fundo do poço. Da comédia. Acho que esse é o fundo do poço. Puta, fazendo vídeo pedindo desculpa. Porra, cara. Aí eu falei... Mano, vai tomar no cu. Ia dar um desconto, não vou dar mais também. Manda merda. Mano, fazia muito tempo que eu não ia pra balada, velho. Você sai na balada com sua esposa? Não. Fazia muito tempo que eu não vou. Muito tempo. Mano, eu não tava acostumado com essa porra, velho. Esse dia minha filha falou... Vai ficar na casa de uma amiguinha minha. Aí eu fui eu e ela... Pô, aproveitou que tavam os dois, né, meu? Minha mulher já virou pra mim e falou... Vamos ter que fazer um negócio. Só nós dois. Eita, aí sim. Falei, mano, vamos dormir, né, mano? Vamos ver uma série. Bora dormir. Vamos dormir. Bora capotar, né? Ela falou... Não. Eu quero sair. Eita porra. E eu não quero ir pra restaurante. Eita. Eu quero ir pro outro lugar. Falei, mano, você tem toda a razão ficar gastando dinheiro. Vamos pro motel direto. Lógico, já pra... Ela falou, não. Eu quero ser conquistada. Eita porra. Falei, tá se achando a Ucrânia agora. Vem pra cá, Ucrânia, vem. Mano, eu te juro, a gente foi pra bala... E é muito louco, porque eu saía muito quando eu era solteiro. Mas eu não tava acostumado, cara. Fui num... Chama Charles Edward, já foi, não sei. Pub? É. Tô ligado. O Charles Edward não é aquele do Mexicano, não. É pub. É um pubzinho. É um pub que toca rock. Legal pra caralho. Acho que eu já fui. Muito legal. No Jardins, eu não sei. No Jardins. Era o Itainha ali. Itainha. Eu tô sabendo legal. Tá informadão. Qual que é que tem no Jardins? Ele sai menos tempo que você. Não faço a menor ideia, carioca. Eu também não. Não é legal. Mas é muito legal esse lugar. E aí, mano... Entramos e eu não tava nem com... A Roster, né, mano? Fazia tempo que eu não via uma. Ó, mano. Falou, é seu telefone. Pô, vamos arrumar uma onda dessa pra gente ir junto. Vamos, mano. Vamos no Charles Edward. Vamos. Juro, vai ser muito legal. Vamos, mano. Vai legal, vai legal. Aí a Roster, seu telefone... Já olhei pra minha mina e falei, mano... Vamos, já, o finalizão. Será que eu posso... Dublin. Nós vamos no Dublin. Posso dar, né, mano, meu telefone? Aí minha mina apoia. A mina me deu o telefone. Pegou meu telefone. Falei, me dá o seu também, né? Pra Roster. É, aí minha mulher... Cala a boca. Boca de bosta. Entramos na balada, mano. Juro. Mó, emoção. Segurança me revestou. Juro, eu fiquei de pau duro. Você não tá ligado? Fazia tanto tempo que alguém não me tocava, cara. Eu fiquei ereto, assim. É. Aí o cara achou um bagulho no meu bolso. Eu falei, caralho, que deu aquela adrenalina. Era um termômetro que eu levo da minha filha. Eu tô muito fora da balada, cara. Sabe, chegando no balcão, assim, o cara... Vocês vão querer o quê? Eu falei, um pão de queijo pra abrir o apetite. Tinha uma média, né? Não, ruim. Um pouco de café com leite. Passou aquele maluco com champanhe, com vela, sabe? Eu e a minha esposa, a gente começou ao mesmo tempo. E o parabéns! Parabéns! Fora da balada. O DJ reconheceu. Falou, Rabi, o que você quer ouvir? Eu falei, mano, mais baixo. A música é mais baixa. Diminui. Ninguém é surdo nessa merda. Coisa que eu não tinha reparado em balada. Já reparou nisso? Sempre que você para de falar, você fala... Porque a música baixa, você fala uma merda. É. Mas é de arrombada. É direto, é. Eu tava ouvindo com a minha mina a música estourada. Meu, a música é mó boa aqui, minha mina. O quê? A música é da hora. Eu falei, o quê? Eu falei, mano, foda-se. A música para nesse momento. Foda-se o quê? Falei, não, é porque a música não dava pra falar. Acabou, acabou de bosta. E a gente seguindo nesse clima agradável. E tomando uma. Não. Aí a Camila, velho, começou a ficar bêbada. Nossa, velho. Eu nunca vi minha mina desse jeito. É, faz tempo que não saía, né? Mano. Puxou o pai. Minha mina ficou... Porque eu... Ela reclama, você bebe muito. Ela tem razão. Mas ela eu nunca tinha visto. Assim, bêbada, velho. Aconteceu um bagulho que eu nunca vi. Minha mina ficou... Gente boa. Te juro. Foi um bagulho. Porra, tem que deixar muita cachaça. Pô, que demais. Eu vou comprar bebida. O coração dela é no fígado. Eu vou dar a garrafa nivólica pra você, irmão. Às vezes o álcool destrói vidas. Mas no nosso caso é muito positivo. Que do caralho. Já sei que eu vou dar um presente. Começou a trocar ideia com todo mundo. E do caralho. Porra, batei papo. E o marido é maravilhoso. Nossa, mano. E aí o vocalista dos caras, da banda... Entrou uma banda de rock, né? Tocando. E o vocalista era do Bross. Do Bross, sei. A banda é Rei Livre, a banda do cara. Mó legal. Tipo, os caras tocando vários... São gente boa esses caras. Opa, caralho. Aí, minha mina, o vocalista é o cara do Bross. Eu falei, quem? Do Bross. Falei, mano, eu prefiro Donkey Kong. Quem? Eu falei, Donkey Kong. Quem? Mário Bross. Ela, quem? Eu falei, mano, pau no cu. Aí, nessa hora, a música parou. Puta, mano, foi mal. Cala a boca, boca de bosta. E a gente, nessa balada, assim, vive. Aí, uma hora, a Camila foi no cara do Bross, mano. Juro, eu tô lá tomando um ATP. Eu prefiro Donkey Kong. Aí, uma hora, a Camila foi lá no cara do Bross. Eu só ouço o cara chamando. E aí, o Fábio Rabin tá aqui. Ele vai cantar. Essa é a roubada. Nem fudeu. A tua mulher te fudeu, velho. Nossa, mano.